Oiê pra vocês do outro lado, eu sou a Tha e, gente, primeiro vídeo de Clash Mini de 2022. Bora jogar? Bom, vocês estão reparando aqui que o cenário tá um pouco diferente, né? Tá com um clima aí mais natalino, eu tô toda aqui produzida pra vocês. Isso porque, gente, Clash Mini atualizou e eu não trouxe vídeo aqui do canal de Natal pro Clash Mini. Então, eu vou aproveitar essa deixa, eu vou aproveitar esse vídeo aqui pra trazer esse vídeo tão especial pra vocês de Natal e fechar aí a nossa temporada de Protalidez, que eu não fechei no finalzinho do ano passado. E como tá no comecinho do ano, né, gente? Tá bem pertinho, Natal, ano novo, tava aí. Eu tenho certeza que vai ser incrível, eu tenho muita coisa interessante nesse vídeo. Mas, gente, eu vou pedindo pra você seu like, conferir sua inscrição e ativar o sininho de notificações que nós teremos conteúdos incríveis nesse ano de 2022. E o vídeo de hoje está incrível, vocês não perdem por esperar. Sério, gente, eu reservei pra vocês uma abertura aí do Mini Pass com uma recompensa super incrível e três skins. Vamos coletar três skins. Uma delas a gente vai comprar, né? Mas outras duas nós iremos coletar nesse clima aqui natalino. Eram skins que eu queria demais e eu tava esperando a oportunidade desse vídeo pra gravar pra vocês. Fora que eu também vou mostrar um deck super especial com o Rei Bárbaro, que tem funcionado super pra mim e acredito que vocês vão conseguir subir vários troféus também. Bom, pessoal, como vocês podem ver, aqui o lobby tá todo repaginado nesse clima natalino, bem invernal mesmo, com as nevezinhas ali, os flocos de neve caindo ao fundo. Eu achei belíssimo. E como vocês podem observar, com atualização, né, aí vieram algumas mudanças. Dentre elas, alguns Minis e um herói novo, que assim, tá quebradíssimo. E eu vou mostrar pra vocês, na verdade, essa nova opção aqui, que é de você salvar os seus decks, bem parecido com o que a gente vê lá no Clash Royale, eu gosto bastante. E a gente vai colocar aqui já o do Rei Bárbaro. Mas antes, como eu comentei com vocês, a gente vai lá no Pass, porque vocês estão vendo aí que eu tô no patamar 87, tá acabando. E vou coletar, né, uma recompensa com vocês aqui, super especial, que é essa skin do Monge Elfrimus. Sério, gente, eu tô surtada! Olha só isso! Nossa, muito, mas muito, 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 muito especial, belíssima. Luchador Monk, então, mais conhecida como Monge Elfrimus, assim posso dizer. E vamos coletar aqui as outras recompensas que estão super especiais. Então eu vou colocar aqui pra coletar tudo. Vamos nessa! Uou! Nossa, bastante dinheirinho. Nossos heróis aí estão se dando muito bem nessa, hein? Ok, ó, só falta um patamar pra gente encerrar esse Pass. Meu Deus, será que a gente consegue ainda hoje? Eu acho que sim, hein? Primeiro eu quero comprar e coletar as skins com vocês, ó. A gente tem aqui essa tavelinha de missões. E logo aqui de cara temos essa skin belíssima do Goblin Lanceiro. Muito, mas muito especial. O nome da skin é Candy Elf Skin, então é como se fosse um elfo de doce, né? O ajudante do Papai Noel. E aqui na loja, como vocês podem ver, temos aqui algumas opções, né, de compra bem natalinas, né? E aqui na loja, como vocês podem ver, nós temos esse clima bem natalino com algumas opções aí de compra. Então aqui, ó, Clashmas Skins, esse primeiro pacote com as skins desses três personagens. E aqui temos tanto do Mini P.E.K.K.A. quanto aqui do Rei Bárbaro. Por 159 gemas eu vou comprar essa porque eu achei perfeita, sério, gente. Então temos aí a nossa terceira skin desse vídeo, adquirida com sucesso. Sério, realmente essa skin tá muito linda, né? É como se fosse o Rei Bárbaro Alegre, o nome da skin. Então vamos lá, colocar essa skin nele belíssima aqui e no nosso Goblin Lanceiro. E agora que a gente tá super natalino, vamos testar esse deck pra ver se ele é bom mesmo. Tô indo aqui num duelo, né? Ó, Bárbaro, né, aqui do lado. Vamos colocar ele. E vamos colocar a Healer aqui no meio, gente, pra ela curar os dois, né? Tanto o Rei Bárbaro quanto o Bárbaro aí. Espero que dê bom. Ih, tô ansiosa. Vamos lá, vamos ver. Uou! Esse adversário aqui, ele é muito chato porque ele atordoa todo mundo, sério. Mas vamos nessa, vamos nessa, confio. Ó, aí, ó. A curadora já melhorou ali. Ele vai fortalecer a galera. E essa é nossa. Ela vai dar vida aí, ó. Beleza, GG, ganhamos a primeira partida. Vocês viram que eu coloquei ali nela no meio dos dois pra dar a cura necessária e a gente arrasar. Vamos testar essa skin maravilhosa aqui. Eles não colocaram ninguém lá no fundo? Então eu vou apenas melhorar a Healer. Ó, vou colocar o Rei Bárbaro aqui. Ela no meio aqui e aqui. Ok? Vamos tentar acertar no adversário se ele colocar alguém ali, ó. O ruim que foi logo o adversário errado, né? Porque agora ferrou. Mas vamos lá. Ele vai ar-tor-do-ar ali. Eita, ele vai ar-tor-do-ar. Trava línguas. Calma que essa aqui já era pra gente. A gente caiu. Mas eu também não adicionei nenhum mini aí, né? No nosso jogo. E aí ficou um pouco mais complicado. Ah não, eu adicionei apenas um, né? Vamos nessa, vamos nessa. Vou colocar o mineiro também. E vou colocar o arqueiro. Vamos jogar eles pra esse lado. Aqui. E vamos colocar aqui. Mineirinho ali. Vamos ver se vai dar bom. Eu sempre foco nesses quadrantes aí que dão mais poderzinho pra eles. Porque ajuda bastante, ó. A gente já acertou com tudo o Rei Bárbaro deles. Ai meu Deus, ai meu Deus. Filar dando vida. Essa é nossa, tem que ser nossa. Ela tá ali focadíssima. Ganhamos. Ganhamos a segunda partida. E agora pra terceira. Terceira. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Eu quero melhorar. Ai, nem deu. Que tristeza. Calma, a gente vai ter que trabalhar com o que a gente tem aqui. Eu vou jogar todo mundo pro meio. Ai, que medo. Tô com um pouco de medo. Mas vamos lá. Vamos colocar assim. Mineiro vai ir mais rápido aqui na frente. E eu acho que vai dar bom. Então vamos lá, vamos lá. Olha. Ele vai pegar logo a arqueira deles. Isso é muito bom. Uma pena que o meu Goblin Lanceiro não acertou ninguém. Vai atordoar geral ali. Meu Deus. Calma, vai dar bom, vai dar bom. É que o Bárbaro deles ali tava, vocês viram, né? O bracinho só na função. E nossa, gente. Vencemos. Essa partida maravilhosa. Maravilhosa. Nossa, dá até gosto quando acontece assim. Victory! Uhul! Vocês já viram que esse daqui é um deck de sucesso. Então se você tem todos esses minis aqui, vai nele. Que não tem erro. Você vai conseguir muitas vitórias seguidas. Mas caso você não tenha todos esses minis, eu vou te mostrar algumas substituições que também funcionam. Bom, preparei esse deck aqui pra vocês com algumas substituições. Então vocês podem ver que eu troquei o Goblin Lanceiro pelo Príncipe, que é um mini que todo mundo conseguiu ganhar aqui, completando a missão a partir do momento que o jogo foi atualizado. Era só completar a missãozinha, você tinha garantido esse novo mini aqui. Então eu mantive, né, alguns, como vocês podem ver, tanto o Arqueiro quanto o Mineiro, o Rei Bárbaro, é claro, porque o deck é dele, e também o Bárbaro, e substituí a Curadora de Batalha pelo Lenhador. Então vamos nessa, que vai dar muito bom. Bom, encontramos mais um oponente, vamos nessa. Vou colocar ali, como eles estão com a Rainha Arqueira, vou recuar os nossos minis pra trás e com os que avançam pra frente. Então na verdade eu vou fazer até assim, vamos sugestionar que ela esteja aqui na direita, né. Opa, colocou no meio. Mas os dois estão nela lá atrás, como vocês podem ver. Já era ela, agora o que nos resta é eliminar os que estão aqui na frente. Vamos, vamos, vamos. É nossa. Isso daqui é nossa, não tem como. Agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar o Bárbaro, porque ele tá quebradíssimo, e vou colocar um Arqueiro, porque como eles estão com a Arqueira lá, a gente sabe que as coisas complicam. Recuando, novamente, vou colocar o... Na verdade eu vou colocar os dois aqui na frente, pra gente ver no que dá, tá? Vamos nessa. Espero que ela esteja na esquerda. Continuou no meio. Corajosa. Vamos lá. O problema é que o esqueleto atordou a gente, né. Mas é nossa, gente, ó. Vencemos. Um deck bem formado, né, resulta aqui em uma boa classificação. Então vamos nessa. Como ela tá colocando todo mundo no meio, eu vou arriscar colocar aqui, ó. Vou passar pra cá, vamos ver se a gente consegue aqui, ó, o mineiro pra ir lá pro fundo. E vamos nessa. E agora aqui é... Essa é... Opa. 4, 3, 2, 1. É a gente ganhar aqui. Invicto. Vamos ver no que vai dar. Nossa, eu dei umas travadas aqui, gente, mas é porque é a tensão. Mas eu acho que é nossa. Eles nem mudaram de posição. Que estranho, né? Ó, atordoou todo mundo. Mas vencemos! É, é isso aí. Gente, achei muito estranho. Eles não fizeram nenhuma movimentação, mas a vitória é nossa. Esse deck aqui também super funciona, como vocês podem ver. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu fiz com muito carinho, encerrando essa nossa season aí, né. Essa nossa temporada, vamos dizer assim, de protalidez, né. Com esse clima todo natalino. E eu espero realmente que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Essa é minha deixa aí. Tchau, tchau! Ah, e vocês reclamaram, né, que não teve Jingle Bell Rock? Então, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bells Rock. Jingle Bells, uh-huh. Ó, me lembra Meninas Malvadas. Aí fica... Referência, gente. E não... E não, eu, é dinheiro. E também... Chegaישa. E aí... E aí...